Música Fala irmão Jurassic, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje estou aqui para fazer o review da Mosasauro protetora dos oceanos Então já deixe seu like para voltar o seu vídeo Se inscreva se não está inscrito ainda nesse canal E ative o sininho para não perder os futuros vídeos do canal Isso dá uma força tremenda para nós do canal Que damos um duro para caramba para trazer o melhor conteúdo possível para vocês Também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, está passando aí na tela Às vezes lá eu dou spoilers de futuros vídeos do canal Ou às vezes aviso vocês de alguma notícia Como foi aqui com a Mosasauro Lá eu avisei que ia demorar um pouco para sair o review Mas bom pessoal, como deu vários problemas na gravação Eu tinha feito um unboxing com o meu irmão, o Lucas, o editor do canal Mas infelizmente deu ruim no vídeo E meio que eu não consegui recuperar o arquivo Mas eu vou estar aqui fazendo o review Como vocês podem ver, ela é imensa Ela não chega nem a caber aqui Na barraca que a gente usa para fazer os reviews Como vocês podem ver, ela tem uma cor muito interessante Que diferencia ela muito da primeira Mosasauro Lembrando que ela é uma repintura da Mosasauro de 2018 Feita para o filme de 2018 Jurassic World Reino Ameaçado Ela é bem legal Como vocês podem ver Só tem um probleminha que está desgastando a tinta aqui Acho que vocês conseguem ver Vou mostrar para vocês a boca dela Tem todo um detalhamento Tem todos os dentes esculpidos ali em cima Achei isso muito legal Pena que eles não pintaram, infelizmente A cor da boca é um beige Um beige bem forte Bem legal Os dentes são pintados Não é a cor do plástico assim E bom, vocês conseguem notar Que a cor básica dela É um azul meio arrocheado Ela é muito mais azul Assim na vida real Na câmera ela parece muito mais um azul cinza Vocês podem ver que ela tem tudo um Transicionamento aqui Para um azul claro aqui na barriga Muito legal Um branco aqui na boca O olho dela bem azul claro aqui Com a pupila preta Muito da hora E bom É muito texturizado Lembrando que as únicas partes de plástico dela Tipo plástico duro São as nadadeiras e a cauda dela Mas por que você falou isso, irmãos jurássicos? Porque a Mosasauro Ela vem com uma pele meio macia Muito reali... É... Meio que pele de Mosasauro viva Acho que era assim Alguma coisa desse tipo Que dizia na embalagem Ela é praticamente igual de 2018 Já já eu vou chegar nas diferenças Como vocês podem ver É tudo texturizado aqui em cima É tudo... As escamas As narinas dela Aqui ó A carapa... Eu não sei se eu posso chamar de carapaça Né? Esses espinhos É tudo essa casca grossa dela Que é muito da hora Você toca assim Você sente Como se fosse um bicho vivo É muito legal essa Mosasauro É... Ela tem tudo um detalhamento Aqui embaixo ó Vocês podem ver Aqui vem o código QR ó Que eu não vou mostrar Porque eu não... Eu não acho... É... Legal de você ficar escanando os dinossauros É... O que eu acho mais legal é você tê-los E também eu acho bem estranho Porque toda vez que eu vou mostrar o código Sai embaçado Às vezes eu tenho que pegar a foto do Google E isso não é muito legal Mas agora você vai vir perguntar Quais são as diferenças dela Para a de 2018 Irmãos Jurássicos? Bom... A única diferença é a cauda A de 2018 A cauda era inteirinha Pelo que eu recebi Ela não tem articulação Então essa daqui tem articulação O que eu acho mais legal Mas também fica um pouco triste Já que a de 2018 Enquanto tem mais uma estatueta Essa daqui é mais brinquedóide Mas ela não me decepciona Ela é muito legal pessoal Demais É... A única coisa que sinceramente Pode decepcionar as pessoas São as nadadeiras As de trás Elas ficam bem encaixadas pessoal O problema são as da frente Como assim? Essas da frente tem um problema Que se você puxar até bem de leve Ela sai ó Como vocês podem ver Mesmo eu encaixando Elas vivem saindo Então para uma criança Que quiser brincar Isso pode ser muito ruim Para a criança Enquanto as de trás Se eu puxar Elas não saem Então isso é um ponto Muito positivo É... Para uma tela e um ponto negativo Bom... É... A textura dela É muito boa Até mesmo na parte macia Aqui você toca Você sente tudo As escamas Não é como se fosse um plástico reto Não Você sente a textura da peça Você passa assim ó Você consegue passar a mão e sentir É muito da hora pessoal É... Tem tudo uns detalhamento Ó Como vocês podem ver Transicionando Um degradê Muito da hora Essa mosasauro Agora outro ponto negativo Que eu queria dizer É aqui nas nadadeiras Novamente Como eles pintaram a barriga É... Teoricamente Eles teriam que pintar as nadadeiras Mas eles não pintaram Nem sequer as a frente Olha que carice de pau Então eu queria que eles tivessem pintado Mas... Ah você está sendo chato É um brinquedo Mas do mesmo jeito Era para ter pintado Ia ficar muito da hora Eles até pintaram aqui na boca Como vocês podem ver Então realmente Foi preguiça da Mattel Não adianta É... E bom Eu queria pedir desculpas para vocês pessoal Por que? É... Sinceramente Está bem difícil gravar aqui Porque ela é praticamente uma colossal Ela é enorme É... Não tem como eu pegar todos os detalhes de uma vez E também eu só tenho uma luminária Por isso que é... Talvez esse lado fique mais escuro Mas eu vou confirmar algo para vocês Na vida real Tipo Fora das luzes É... A câmera Ela é muito mais roxa E aqui é um roxo muito mais forte O plástico das nadadeiras e da cauda Enquanto o corpo é muito mais leve Vamos dizer Não é tão escuro Bom pessoal Vou dar uma analisada bem rápida na caixa do brinquedo Já volto Bom pessoal Como vocês podem ver Aqui a caixa do boneco É muito bacana Essa caixa Eu não sei para vocês Mas essa combinação desse azul escuro Com esse verde, branco e um azul mais claro Me lembra muito uma embalagem de piscina Eu fico até um pouquinho incomodado E eu acho até que legal Aqui temos a logo Dino Escape O Darius A logo do Jurassic World Acampamento Jurássico Tudo um detalhamento de água Que é muito bacana A caixa E aqui fala Que ela é fabricada com 454 gramas De plástico do oceano Muito massa isso Aqui ó Fala que é com plástico reciclado Ou seja A Mattel está salvando os oceanos Vamos dizer assim praticamente Temos aqui Um render novo da Blue Do Ben E da Samy Muito da hora Temos aqui todas as informações Da Mosasauro Muito da hora Aqui ó Protetor do Ah não é protetora É protetor do oceano O que teoricamente estaria errado Já que todos os animais do parque São fêmeas Mas bom pessoal Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Da análise Da Mosasauro Protetora dos oceanos Da linha Dynoscape Não se esqueçam de deixar seu joinha Isso nos ajuda pra caramba Se inscreva-se É um botão vermelho Isso nos ajuda pra caramba Imensamente A gente está perto dos 2 mil inscritos Estamos em 1.800 inscritos Isso são graças a vocês Não se esqueça de ativar o sininho Para não perder os futuros reviews do canal Então é isso mesmo Segue a gente nas redes sociais Espero que vocês tenham gostado do vídeo Forte abraço Meu nome é João Eu faço parte do canal Irmãos Jurássicos Falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti